Música Olá comunidade da 4ª Companhia Independente Hoje nós temos na nossa série dos heróis de verdade Temos duas pessoas muito importantes E um fato, um caso que muito nos alegra Nós temos o Sargento Arguelles Que com 34 anos de serviço trabalha conosco O nosso faz as funções de CPA E nós temos o filho dele, o soldado Arguelles Que também tem 10 anos de serviço E nesse momento vamos conhecer um pouco mais da vida em família E desses dois excelentes profissionais Arguelles, o que levou você 34 anos atrás a ingressar na Polícia Militar? Foram exemplos, capitão Que eu tive no meu pai e de outras pessoas que já trabalhavam no serviço da Polícia Militar E foram bons exemplos para mim E que eu resolvi optar por tentar seguir esses exemplos Lembrando a todos que por conta do protocolo da pandemia Nós estamos fazendo essa entrevista em local aberto a uma distância de mais de 2 metros Mas, Arguelles, tradição, necessidade, vocação O que levou você a ingressar na Polícia Militar? Acredito que sejam as três opções, capitão O exemplo dos familiares A necessidade de um serviço, de uma função Basicamente, acredito que é isso Por gostar e ter afinidade com essa profissão Arguelles, fala para a gente Nesse tempo todo de carreira O que mais te marcou? O que te fez mais feliz? O que marcou você nesse período todo? Bom, o que mais marca, acredito eu Que a maioria dos policiais aí São as experiências negativas De ocorrências que expõem a vida Tanto de terceiros como dos próprios policiais militares A risco, situações negativas Fazem a gente sempre ir para casa E ter más recordações De determinados dias Agora, questões positivas Praticamente, diariamente A gente tem situações que a gente consegue ajudar a comunidade Ajudar os próprios companheiros de serviço E isso é muito gratificante Arguelles, vendo aqui o seu filho Dez anos de serviço Companheiro de trabalho E conselhos O que você fala? Valeu a pena? E que conselhos você dá Aos nossos policiais militares? Sim, valeu muito a pena Eu considero que foram bons anos Bons anos que eu tive aqui Boas recordações E o conselho que eu dou Tanto para o meu filho Quanto aos demais policiais É que sigam Façam o que é correto Que sigam com lealdade Trabalhem com afinco E façam o melhor possível Dentro dessa profissão Eu acho muito gratificante E considero que foi Foi uma boa carreira E o que eu gostaria de ter feito E estou muito contente com isso Muito feliz E você Arguelles O que que te levou A adentrar A ingressar Nos quadros da polícia militar Bem capitão Os motivos que me levaram a entrar Primeiramente E certamente O exemplo que eu tive Dentro de casa Com o meu pai Foi sempre um homem Muito responsável Tratou sempre muito bem a família Me orgulho muito dele De ter esse exemplo Dentro de casa E assim como ele Tanto o pai Que o meu pai Que é o meu avô paterno E o avô materno Também foram policiais Militares Então A gente já segue A carreira Como tradição de família Há muitos anos E nos 10 anos De carreira O que mais te agradou Nessa vivência Como policial militar? As situações Que mais me agradaram Aqui dentro do serviço Sem sombra de dúvidas É o companheirismo Entre os policiais E o afim De realizar o serviço Às vezes até Sem as condições Materiais Suficientes Para realizar Com boas condições Mas mesmo assim A gente percebe O grande empenho Dos colegas Que se sacrificam Por vezes Para realizar A missão Eu tive alguns exemplos Meio trágicos Aqui Durante a minha carreira Cerca de dois amigos O Cristiano E o Wagner Eu Prezava muito E foi Um fato Negativo Marcante Mas Deixa lições Para a gente Vamos se importar Do que nós desejamos E na presença E na presença do seu pai 34 anos de serviço Uma outra sociedade Uma outra tecnologia Você hoje Com 10 anos 10 anos de serviço Que também tivemos Grandes mudanças Na sociedade O conselho você dá Aos seus pares Aos seus companheiros De trabalho Na polícia militar Um conselho Que eu acredito Que serve Para qualquer pessoa Em qualquer área da vida É que respeite Muito o ser humano Quando O atendimento De alguma ocorrência Pense que é um familiar seu Uma mãe Um pai Um irmão Assim você vai tratar Essas pessoas Da maneira Que elas merecem Muito obrigado Por estar conosco E a Guedes Também agradeço A sua A disposição De vocês E Em nome Da polícia militar Eu faço a minha Continência Os dois